Eu nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará. A minha cidade, na época do meu nascimento, do que eu me lembro, era quase nada, mas a gente achava que era o lugar mais extraordinário do mundo. Para que você tenha uma ideia, a gente não tinha energia elétrica lá, ela chegou bastante depois e ela funcionava de seis às oito da noite. Uma lembrança bem forte que eu tenho é de que o mundo chegava até Juazeiro através de um radioamador. A gente, por exemplo, soube que o Brasil tinha perdido a Copa de 50, acho que um mês depois, porque um radioamador captou isso em uma conversa com o outro. Isso fazia com que a cidade tivesse um tipo de vida muito especial, quer dizer, a gente estava num mundo mais fora dele, a gente estava num mundo mais não tão ligado a ele. É gozado, quer dizer, pensar nisso hoje, porque eu tinha que decodificar muito poucas informações a respeito do mundo. Ele se resumia àquele espaço que eu podia ver com o meu olho enquanto andava. Não era nada que um satélite me informasse. Eu acho que, só para resumir, me parecia uma vida muito rica, porque ela tinha que ir muito fundo em poucas coisas, e não como hoje a gente é obrigado a ir muito superficialmente em muitas coisas. À medida em que eu fui pensando a respeito e avaliando o que eu fazia, descobri que tudo aquilo que eu sou, ou tudo aquilo que eu consegui, pouco ou muito, não importa, enquanto artista, nasceu aí. Eu não seria, não importa, bom ou mal artista que eu sou, sem essa base, sem essa formação na infância, sem essa experiência de vida que eu tive lá. Eu acho que esta permanência, esse nascimento, esse contato com o Juazeiro da minha infância é definitivo para a minha formação como ator. A minha curiosidade vem daí, a minha ironia vem daí, meu deboche vem daí, minha capacidade de perceber melhor ou pior as coisas vem daí, a minha fantasia, o meu romantismo, tudo vem deste contato, quer dizer, vem desta formação evidente que tudo isso pode ter sido elaborado culturalmente pela vida afora, mas eu elaborei uma origem. Eu sou um homem de teatro, eu gosto de televisão, acho que ela é importante, agora tem uma história gozada, quer dizer, a televisão, de uma certa maneira, ocupa um espaço imenso nesse país, para o bem e para o mal. Eu acho que a televisão exibiu o que há de pior e melhor em tudo que se produziu no mundo, o pior cinema, o melhor cinema, a pior música, a melhor música, a melhor e pior literatura, a melhor e pior pintura, a melhor e pior música e assim por diante. E, evidentemente, com isso, ela invadiu gravemente o Nordeste. Eu me lembro de uma historinha que, alguns anos atrás, digamos, uns 25 anos atrás, logo que a televisão a cores entrou no país, se ia filmar o pastorio do Faceta em Recife. E a sugestão que a televisão deu para o Faceta foi que mudasse as cores, o azul e o encarnado, porque eram cores não muito boas para a televisão a cor. Ou seja, que se alterasse o que é essencial no pastorio para que a televisão exibisse. Ele, na ocasião, não aceitou, mas eu acho que, com o tempo, algumas alterações significativas ocorreram no comportamento do homem nordestino via televisão, alterações culturais importantes. A televisão, por exemplo, estimula um tipo de consumo que, normalmente, não existe. É porque a televisão não veicula, por exemplo, financiamento para arroz e feijão, mas veicula financiamento para N bens de consumo, N vantagens do consumo, que, normalmente, não são as que o cara precisa imediatamente. Não é aquilo que é fundamental, que é essencial, mas o cara acaba comprando. Mas ele não compra só coisas, ele compra comportamentos, ele compra a maneira de vestir. E o modo de vestir implica no modo de andar na vida, no modo de se aproximar das pessoas, no modo de entrar em contato com o mundo. Então, é claro que altera, entendeu? Altera para o bem e para o mal. Altera significativamente. A própria gíria nordestina, a própria língua nordestina, vem sendo alterada por uma língua que a televisão veicula. O próprio sotaque nordestino passou a imitar um sotaque que ele vê na novela e que não tem nada a ver com o sotaque nordestino. Isso acontece. Agora, acontece aqui em Portugal. Hoje, em Portugal, fala-se um português muito parecido com o português do Brasil. Fala-se uma gíria muito parecida com a gíria brasileira. Eu não sei até que ponto se deve resistir a isso ou se deve incorporar isso de uma forma nordestina, de uma forma inteligente, e trabalhar esse material. Não sei, mas o fato é que influencia.